Muito bem, estamos de volta aí com mais uma Homeopatia Matemática, trazendo um pouco mais de matemática para o seu dia a dia. Vamos dar uma olhadinha em uma questão da banca FCC de 2019, que fala o seguinte. Ele fala de uma editora que vai distribuir livros e canetas na estação de metrô, e vão ser distribuídos 1.620 livros e 2.940 canetas, de modo que cada estação do metrô participe da campanha, que participa da campanha, receba sempre a mesma quantidade de livros e a mesma quantidade de canetas para distribuição. Para atingir o maior número de estações possível, qual é a quantidade de canetas que cada estação deve receber? Muitos alunos têm dificuldade de enxergar nessa questão uma questão clássica de MDC. E por que ela é uma questão de MDC? Primeiro pela ideia de distribuir, de dividir, de fragmentar. Então você vai pegar aqueles 1.620 livros e formar grupos menores, o mesmo você vai fazer com as canetas, tudo bem? E por que é MDC então? Primeiramente pela ideia de divisibilidade, de quebra, de fragmento, de distribuição. Depois pela ideia de comum, já que ele quer botar tanto a mesma quantidade de livros por estação, quanto a mesma quantidade de canetas em cada estação. Não diz que quer a mesma quantidade dos dois objetos, isso é bem diferente, tá? Então tem que ter em cada estação x livros, em cada estação y canetas, beleza? E para atingir o maior número, que esse maior dá uma ideia de máximo, mas não se prende pela ideia de máximo e mínimo. Isso pode ser uma cilada, bino, se liga, tá? O principal é a ideia de divisibilidade, perfeito? Para efetuarmos aqui o cálculo do MDC entre 1.620 e 2.940, começo com o macete ninja, né? Como os dois números terminam em zero, já divide por 10 aqui e vamos começar a brincadeira, tá? Pode botar um 10 aqui no final como você preferir, tanto faz lá em cima como faz lá embaixo. Feito isso, agora vai por 2, né? Já que ambos são pares. Então sobrou 162 e 2.940, vão por 2, vai dar 81.147, tá? Por 2 ninguém vai mais, já que são ambos números ímpares. O 81 vai por 3, já que a soma dos seus algarismos dá 9, né? E é muito importante estar com todos os critérios de divisibilidade bem afinados. E o 147, cuja soma dá 12, também vai por 3. Indo ambos por 3, vai dar aqui 27 e aqui vai dar 49, tudo bem? E aí a conta para aqui, porque o 27 não tem nenhum divisor comum com o 49, além do próprio 1. Encerrada a brincadeira aqui, e no MDC a conta não precisa encerrar em 1, 1, 1. Ela pode encerrar a qualquer momento e deve encerrar precocemente. Agora a gente tem duas interpretações possíveis, tá? 10 vezes 2, 20 vezes 3, 60, tá? Então a gente tem como interpretar aqui a resposta de acordo com o que o texto pediu. Se o texto pedisse, tá? Para você colocar a mesma quantidade de objetos, independente de se é caneta ou se é livro, em cada estação, nós teríamos que botar 60 objetos de cada, formando 27 grupos de livros e 49 grupos de canetas. É claro que em algumas estações ia ter só caneta, porque tem muito mais grupos de caneta do que de livros. Mas não foi essa a interpretação que a banca pediu. Ela pediu a interpretação contrária, que é quando eu produzo grupos diferentes e quantidades diferentes. Então eu vou produzir 60 grupos de 27 livros e de 49 canetas, para atender 60 estações do metrô. Sendo que toda estação tem que ter caneta e livro, o que na auto-interpretação não ocorreria. Então os 1.620 livros vão virar 60 grupos de 27 livros. E os 2.940 canetas vão virar 60 grupos de 49 canetas. Então ele atende as 60 estações, mas não foi isso que perguntou. Ele perguntou quantas canetas terá em cada estação. Então canetas vão ser 49 por estação, formando 60 grupinhos de 49, um para cada estação. Pode gabaritar então a nossa alternativa A de apressadinho. E lembrando, a questão de MDC sempre tem uma dupla interpretação, dependendo do que o texto pedir. Então tem que estar muito atento, após o cálculo do MDC e a sua definição, entender qual é o valor que ele quer. Qualquer um destes três valores aqui, normalmente pode ser a resposta para a sua questão. Tanto numa interpretação, quanto na outra. Tudo bem? Na primeira, como eu lembro, eu tenho sempre a mesma quantidade de canetas e de livros igual. Porque obviamente eu vou ter muito menos grupos de livros do que de canetas. Vou formar sempre grupos de 60. E na segunda interpretação, eu tenho sempre 60 grupos de 27 livros e 60 grupos de 49 livros. Aí eu tenho a mesma quantidade de grupos, mas a quantidade de canetas e livros é distinta. Beleza? Essa é a segunda interpretação a nossa. O gabaritão letra A e vamos que vamos, tá? Espero que tenham gostado aí da resolução, questão clássica de prova. E o mais difícil é realmente identificar por que é MDC. E isso só o treino vai te ajudar, beleza? Deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, para ficar sempre por dentro dos nossos novos conteúdos. Aulas, lives, questões, tudo para te acompanhar nessa tua caminhada aí, rumo à tua aprovação. Afinal de contas aqui, a matemática é sem trauma. Beleza? Bons estudos ao total e até a próxima.